Oi gente, nós somos a dupla de Jonathan Guilherme, tamo aqui na rádio IBTV, né parceiro? Sair parceiro! E tem muita moda pra vocês, hein? Simbora! Alô, moda! Jonathan Guilherme! Lá se vai mais uma noite que eu tô virado No vazio desse apartamento Já tô quase pirando Me bate o desespero Empilhando garrafas Passo tempo, só você não faz No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata No estado decadente que eu tô A tristeza decora essa casa Eu sei que ninguém morre de amor Mas cachaça e saudade mata A uou, se mata A uou, se mata Eu sei que ninguém morre de A uou, se mata Será que mata, Mercedes? A uou, se mata A uou, se mata Amém.